E aí pessoal, não é nada de vocês, mais uma parte de Life Strange, a gente vai aqui terminar essa conversa, a gente só vai olhar pra ele, ok. Vamos ver aqui com você, você tem alguma coisa pra falar? Não. Então, ah, você eu posso, não, não posso derrubar. Então vamos lá, carinha, fala comigo. Eu amo seus desenhos. Então, vamos falar sobre o Nathan. Ok. Ok. Você falou com alguém sobre o que aconteceu com Cate? Eu não falo com ninguém, Max. Mas eu fiz uma conversa com a Brooke. Ela não pode parar de falar sobre o que você era naquele rosto. Eu não acredito que fazer o que é verdadeiro, mas eu aprecio o que ela quer dizer. O que mais importante é que Cate fica melhor. E fica justiça. Eu entendo isso, Max. Então, cara, vai fast. Então, Chloe, já resolvi todos os meus problemas. Então, vamos embora. Justin, já foi tão longo desde que eu vejo você. A costa está clara. Seria tão legal se você e eu estivéssemos à escola aqui juntos. Mas agora você pode ter o Sr. Jefferson todo por você. Ah, você é louco. Agora vamos entrar no modo ninja Blackwell. Ninja mode. É tão louco. Batmax, o que é isso? E aí, aproveitando que a gente está aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Não? Não. E antes de a gente ir lá, vamos ver o que tem pra ler aqui. E aí, por enquanto é isso aí. Você sabe já, né? Pausem o vídeo. Nossa. Tô louco. Pessoal aqui, né? What? Ah, cara, vocês acham que eles vão aprender? São tudo bons de coisão. 111, 111. Aqui. 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 BATMAX. BATMAX. Usando seus artifícios. Deixa eu fazer uma coisinha. Agora eu preciso encontrar o telefone Nathan. Ou qualquer coisa com as claves. O Joyce. Ok. Ah, agora a gente está com coisinha. É, ele nem vai perceber que a gente entrou, né? É, né? É, muito Chloe. Oh, meu Deus. Chloe. Oh, Chloe. Meu Deus, Chloe. Tô loucaraça. Fique doidona. Não use drogas. Corações de vozes? Talvez isso seja a única coisa que o Nathan ouve. É, é, esse menino precisa de muito... Nossa. É. Meu Deus, eu tenho medo. Os caras estão falando muita coisa. É tão cute e ironic. I can't believe Nathan still has it around. Vamos ver aqui. That monochrome camera is brand new and costs about six grand. Bastard. O cara é rico. I thought Victoria had the photo blank. Please, 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 stay away, Nathan. I don't think this prescription has helped, Nathan. Claro, porque tomar com... Com bebida ou com aquela maravilha. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Nathan likes his tortured subjects way too much. These films all have a dark pattern. Oh, man. That dickhead stole one of my selfies. Okay. Okay. Vamos, Don. Esse aqui. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. O cara is going to wear that suit. I'm going to wear that suit. Nathan is way into this party. Bad sign. Oh, bastard. Now I remember what I hate you. And why Kate will get justice. Oh, man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Too bad Nathan isn't more like your sister. She sounds awesome. And far away. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Wow. Kiss ass much, principal Wells. I'd cry too if I had a baby for a father and had to wear that suit. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Hmm, what? Yes, I would be cool with having this high tech projector. This room is like Nathan's mind. What was to look for? What was to look for? Max, but I can only say what was to look for. I don't remember. Look at this. Look at this. What the hell are all those marks on the floor? What was to look for? Let's look at this. E agora sim, bora. Antes, o que ele escreveu aqui? Ah, não, parei. Ei, eu estou aqui. O que você está fazendo no meu dorme? Você é uma garotosa, Max. Descubra aí, Nathan. Me faça, cara. Max, eu tenho isso. Descubra a minha cabeça. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o que a gente vai fazer? Pela Kate, vamos ficar de fora. Meu Deus, calma, cara. Eu acho que já está bom, já está bom, rapaz. Descubra a minha cabeça. Meu Deus! Por favor, por favor, parque. Então, a gente chega, homem, chega. Ele está descansado. Ei, vamos lá. Parque. Desculpa. Sim, nós temos que ir. Quem é essa garota agora? Chloe! Caramba. O Warren foi full alpha no Nathan. E foi bom. Mas... escuro. Bem, como sempre. Enquanto essas decisões, a gente volta. Vai, 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 vai. Meu Deus, essas curvinhas, a volta é bem complicada. Vamos, Chloe? Passa, passa, passa. Deter. Desculpa. Certo. Tchau. Certo. Estou bom. No meu cabelo. Não, não, vamos pegar de volta a arma. Não, Max. Só por eu, né? Fazer carga de consciência, não deixar um maluco doidão com a arma na mão. Man, Klay. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Eyyy. E é isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma parte de Life Strand. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho se você ainda não ativou. E, cara... Pra vocês não perderem nenhuma notificação, siga a gente lá no Twitter e também no Facebook para não perder nenhuma das notificações que a gente tem. O Twitter tá o melhor que tem. Porque ele, ao menos, entrega as coisas certinhas. Vai daqui, pernão. E, vou com quem? Fui!